Zacarias capítulo 11 Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Versículo 7 Considerada uma das ocupações mais antigas da humanidade, o pastoreio de animais requer certas características necessárias para a segurança e bem-estar do rebanho, principalmente quando se trata de um rebanho de ovelhas. A mansidão e a tranquilidade acalmam as ovelhas e criam um vínculo de confiança entre estas e o pastor. Ao mesmo tempo em que a firmeza e a autoridade do pastor refreiam as mais difíceis de lidar e estabelecem limites ao rebanho. Também se requer coragem e força a fim de defendê-las dos predadores e da imprescindível característica, a vigilância. Um bom pastor está sempre atento tanto às necessidades do seu rebanho quanto à preservação da sua segurança. A parábola do bom pastor foi tão bem compreendida pelo profeta que sua linguagem passou de Assim diz o Senhor dos Exércitos para Assim diz o Senhor, meu Deus. Zacarias experimentou a doce comunhão pessoal com o bom pastor e nele encontrou tudo de que precisava. Como Davi, esta era a canção de seu coração O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1 Em seu ministério profético, buscou cumprir sua missão por preceito e por exemplo conduzindo o povo com as varas da graça e da união. A vara tinha o objetivo principal de disciplina Foi com a experiência de sua primeira ocupação que Davi descreveu a finalidade desta disciplina A tua vara e o teu cajado me consolam Salmo 23, versículo 4 A correção, portanto, tem o viés não de punição mas de trazer de volta para si livrando as pobres ovelhas do rebanho dos perigos e da morte Foi nesse contexto de ovelhas destinadas para a matança que Zacarias assumiu a função pastoral dada por Deus de conduzir o povo de volta para ele Foi com uma vara de pastor na mão que Moisés liderou Israel do Egito para o deserto Quando recebeu das mãos do Senhor as tábuas da lei e desceu do monte com esse segundo instrumento de ordem vendo a impiedade do povo quebrou as tábuas em sinal da quebra da aliança por parte de Israel Êxodo capítulo 32, versículo 19 Ao rejeitarem a boa liderança de Zacarias a fim de viverem como quisessem Judá e Israel endureceram o coração sob a liderança insensata de homens alheios ao seu bem-estar e segurança de forma que algo parecido à experiência do Sinai aconteceu Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança Então quebrei a segunda vara chamada união Jesus veio primeira vez a fim de apacentar as ovelhas destinadas para a matança as pobres ovelhas do rebanho Com as varas da graça e da união sua vida rebanhava multidões ao seu encontro pessoas que reconheciam nele o que faltava nos mestres da lei porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas Mateus capítulo 7, versículo 29 Essa autoridade representava o discurso de sua própria vida Seu olhar, suas palavras e seu toque eram típicos de um pastor que ama as suas ovelhas Zacarias foi um dos últimos profetas no meio do povo antes de um silêncio de praticamente 400 anos até o nascimento do Messias E ele sabia que aquela geração representava uma das últimas oportunidades dadas à nação eleita de se arrepender e buscar transmitir às gerações seguintes as palavras do Senhor que faria da chegada do Messias um dia de celebração para todo o Israel e até mesmo para todo o mundo Infelizmente, o povo desprezou a palavra profética e de todos, apenas uns poucos pastores foram testemunhas oculares do cumprimento da profecia do rei menino deitado em manjedoura Lucas capítulo 2, versículo 16 Trinta moedas de prata foi o valor dado pela vida daquele que veio dar vida eterna aos que estavam destinados para a matança Em um rompante de remorso Judas lançou aquelas moedas na casa do Senhor cumprindo com precisão a escritura segundo as profecias de Jeremias e de Zacarias Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata retirou-se e foi enforcar-se e as deram pelo campo do oleiro Mateus capítulo 27, versículos 5 e 10 Com as varas da graça e da união Jesus nos deixou registradas palavras que precisam nos guiar enquanto ainda estamos andando no vale da sombra da morte que é este mundo tenebroso Salmo 23, versículo 4 Leia João capítulo 10, versículos 1 ao 18 E como Zacarias e Davi perceba ali as palavras do Senhor, seu Deus o seu bom pastor Como Jesus interrogou a Pedro ele nos faz a mesma pergunta hoje Tu me amas? Ele não espera de nós simplesmente uma resposta em palavras mas em atitudes Apacenta as minhas ovelhas João capítulo 21, versículo 17 Não foi fácil para Zacarias e para os demais profetas lidar com um povo tão duro de coração mas a recompensa deles era a constante companhia e a aprovação de Deus e a certeza de que nem a morte poderia separá-los do amor de seu bom pastor Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 Da mesma forma ele nos convida a segui-lo e em suas pisaduras encontrarmos tudo o que precisamos para viver nesta terra conforme a sua vontade enquanto conduzimos outros pelo mesmo reto caminho João capítulo 14, versículo 6 Ó amados Como ovelhas destinadas à morte recebemos do céu aquele que se fez ovelha e foi levado ao matadouro em nosso lugar Isaías capítulo 53, versículo 7 Que pela graça de Jesus e pela união do Espírito Santo façamos parte do rebanho que muito em breve reconhecerá a voz do bom pastor a nos chamar Vinde, benditos de meu Pai Mateus capítulo 25, versículo 34 Oremos, amados Nosso bom pastor não somos dignos de tua graça e salvação apenas um é digno o Cordeiro Jesus Cristo e é pelos méritos dele que nos achegamos a ti é pelo sangue que ele derramou que somos limpos e salvos de nossos pecados em nome do único que é digno clamamos salva-nos Senhor livra-nos de nós mesmos das obras da carne e do nosso egoísmo queremos ser instrumentos teus a guiar as tuas ovelhas e não a repelí-las batiza-nos com teu espírito e prepara-nos para te encontrar nos pastos verdejantes da eternidade em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Bom dia ovelhas do bom pastor Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros ope-nos o Obrigado.